Olá, muito bom dia pra você, tá começando mais uma edição do nosso Bom Dia Maranhão e claro, daqui a pouquinho você já começa a saber os destaques aqui desta terça-feira, dia 20, e o Bom Dia Maranhão já começa trazendo pra você que o sexto sabatinado de hoje será o nosso candidato Enilton Rodrigues do PSOL, ele que já está aqui daqui a pouquinho, participa dos dois blocos de 13 minutos. Você ainda vai ver um levantamento revelando que o Maranhão ocupa hoje o último lugar no aprendizado das disciplinas de matemática e português. Você acompanha ainda que os candidatos ao governo do Maranhão participaram de um debate com a classe empresarial. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Começando mais uma edição, graças a Deus, são 7 horas e 11 minutos, terça-feira chegando, todo um dia aí pra que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Mas o pontapé inicial já foi dado, né? A gente está vivo, graças a Deus, abrindo o olhinho, colocando o pezinho no chão, então vamos viver da melhor forma possível. Desejo que a sua terça-feira seja de paz, abençoada e que você tenha muito entusiasmo em tudo que for fazer, combinado? Na tela a gente traz aí as primeiras imagens do dia, ao vivo, mostrando pra você a Avenida dos Franceses aqui na capital, avenida complicada. Daqui a pouquinho você já começa a ver um trânsito um pouco mais intensificado. 7 horas e 12 minutos, você acompanhando imagens ao vivo. Pode participar também lá nas nossas redes sociais, inclusive acessando durante todo o dia a nossa TV Difusora. Os bastidores você acompanha no Difusora TV. Aproveita também e já vai por lá e me encontra, Kate Almeida Oficial, por lá que a gente troca uma ideia durante todo o dia também. Você que está no interior, está aqui na capital, região metropolitana, igualmente esse recado é pra você, tá bom? E por falar em recado, a gente sabe o quanto é importante ter segurança na hora de lidar com a energia elétrica, não é verdade? Hoje eu vou receber a Dona Sônia, ela que também sabe muito bem disso e por isso ela está atenta às dicas, não é mesmo Dona Sônia? Oi gente, aqui é a Dona Sônia. Todo dia eu estou de olho em vocês tudinho pra ver se estão tomando cuidado com a energia elétrica. Prestem atenção nas dicas de segurança e não me aborreçam. Solta aí, menina. Pode deixar, viu Dona Sônia? Ninguém vai me aborrecer não, viu? Até porque a gente sabe que quando ela aparece, você que está aí já sabe que o assunto é segurança com energia elétrica. E hoje eu vou falar sobre os cuidados na hora de fazer obras e reformas aí na sua casa. Você tem que verificar se a distância entre a construção e a rede elétrica é de pelo menos 3 metros. Também é importante ter cuidado aí ao manusear, de repente, materiais metálicos como escadas, vergalhões. Eles são condutores de energia, então muito cuidado, tá bom? E lembre-se, quanto mais próximo da rede elétrica, mais perigosa fica a sua obra. Então tenha muita atenção, redobra, na verdade, essa atenção, principalmente com as construções, né? Se você está aí em período de construção e aí andares superiores também, tenha muito cuidado, tá? Recado está dado, viu Dona Sônia? Estou de olho na segurança de vocês, tudinho, viu? É isso, né? Está de olho e a gente também por aqui ficando de olho sempre. Evite acidentes com energia, tá? Proteja hoje o seu futuro. Muito bem, eu já estou aqui, começando, portanto, mais um bloco de sabatinas. Hoje o nosso Bom Dia Maranhão vai receber mais um candidato e, no caso, o Enilton Rodrigues, de 42 anos. O Enilton é formado em engenharia florestal pela Universidade de Brasília, onde atuou na política estudantil, ocupando a função de coordenador do Diretório Central dos Estudantes e conselheiro também dos órgãos colegiados superiores da UNB. É natural de Arame, Rodrigues já concorreu, inclusive, ao cargo de vereador e de deputado estadual. Pedro Celestina, no caso, do PSOL, vai concorrer junto com ele na vice-governadoria. Muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo, Enilton. Bom dia, Kate. Bom dia a você, telespectador do Bom Dia Maranhão, esse importante jornal das manhãs maranhenses que tanta audiência tem. Muito bem, vamos começar falando dos últimos dados, né? Certa vez, agora essa semana, eu ouvi você falando em algumas entrevistas sobre a importância da educação, né? Como um processo que é democrático, deveria ser igualitário, mas a gente tem números, Enilton, que revelam, na semana passada, que não só construir prédios, né? Implantar determinados prédios, eles são suficientes, no caso, para que a gente obtenha números positivos da educação. E deve estar mostrando, inclusive, que a valorização é um gargalo e que, na prática, a gente tem visto que é que tem representado sobremaneira com relação, inclusive, à pandemia, que trouxe aí déficits gigantescos para a nossa educação. Números, inclusive, que mostram, por exemplo, que nas disciplinas de português e matemática, o Maranhão ocupa, para variar, né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso, números assustadores. Inclusive, as últimas colocações, está aqui com o Maranhão. Na sua visão, o que é que você, enquanto próximo governador, colocando o seu nome para esse cargo, deveria acontecer de forma imediata, até para alcançar esses alunos e essa realidade do Estado mudar? Keit, a educação, ela precisa ser uma prioridade nacional. A gente sabe que teve avanços, né, nos últimos tempos. Só que, de 2019 até agora, teve retrocesso importante, do ponto de vista do orçamento. Então, a emenda constitucional 95, por exemplo, é uma emenda constitucional que precisa ser revista. E o nosso compromisso, né, do nosso partido com o presidente Lula, exatamente, está nesse ponto, de você ter mais recursos para a educação, você desamarrar o que foi feito, do ponto de vista da legislação, para que os estados, para que os municípios, para que a União, tenha essa parceria, para que, de fato, a gente tenha a educação como uma prioridade nacional. Aqui no Estado do Maranhão, infelizmente, os índices são alarmantes, mais uma vez. A educação não é diferente. A gente vê, por exemplo, que do ponto de vista da educação superior, apenas 11% dos nossos jovens, de 18 a 24 anos, estão cursando a universidade. E, mais ainda, desses 11%, quase 63% estão na faculdade particular. A gente vê que o analfabetismo no nosso Estado ainda é muito alto, o índice de analfabetismo. Então, para isso, o Estado, a partir de janeiro de 2023, precisa ter isso como prioridade, Kate, não só no discurso. Eu acredito que eu sou uma candidatura que representa também nesses anseios dos jovens, da juventude, daqueles que fazem o processo da educação do ponto de vista da organização, do ponto de vista da mobilização, para que a gente possa afirmar que é possível, sim, a gente fazer um grande pacto com os municípios, fazer um pacto com o presidente Lula, que na nossa avaliação vai ser eleito em 2000 e agora, no dia 2 de outubro, para que, de fato, a gente tenha recurso para mais para a educação. A gente possa também quebrar essas travas, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal, que deveria ser uma lei de responsabilidade social, para que a gente possa ter o orçamento, ser investido, de fato, na educação, e não só, como você falou, transformar as escolas, às vezes, escolas de taipa, numa escola digna, do ponto de vista só do prédio, só estrutural. Da estrutura. Da estrutura. Isso é muito importante, mas isso não é suficiente, e a gente viu que não foi suficiente no último período. Mas temos que valorizar, sim, quem faz educação, valorizar os professores. Acho que é inadmissível a gente continuar no Estado do Maranhão, por exemplo, com essa indústria do contrato. Contrato feito de dois em dois anos, todo ano faz seu contrato, e, às vezes, o professor contratado, às vezes, trabalha para ir trabalhar. Não é que trabalha, paga para ir trabalhar, por conta do salário muito baixo. Então, se você não valoriza o professor, o concurso público, se você não valoriza o servidor técnico das escolas, com concurso público, com salário digno, se você também não traz, quem faz educação, as organizações dos estudantes, as organizações dos professores, para fazer essa discussão, para traçar metas, metas que sejam de curto e de médio prazo, infelizmente, os nossos índices vão continuar sendo como isso que sai todo ano, como, por exemplo, o último IDEB, com um índice muito ruim para a educação no nosso Estado. Agora, quando você fala sobre voltar a ter parceria com os municípios, você fala que, no seu possível governo, você traria, então, os convênios, você convenharia novamente com os municípios num viés de sustentação da educação, no caso? Olha, essa é uma tarefa nossa. Eu, por exemplo, fiz a minha oitava série, eu fiz numa escola estadual. Por que será que a gente não pode usar a estrutura que o Estado tem, por exemplo, com os IEMAS, para fazer uma parceria com os municípios? A gente sabe que o FUNDEB foi muito importante, inclusive foi uma criação do governo do PT, foi muito importante para os municípios, os programas do caminho da escola, com transporte digno para os estudantes, foi muito importante. Agora, o Estado tem essa responsabilidade também com as prefeituras. A gente sabe que a folha de pagamento dos professores, das prefeituras, com o recurso que vem, esse recurso obrigatório, às vezes tem município que não tem outra fonte de receita. Então, às vezes o professor fica desvalorizado, às vezes você não dá condições para a criança continuar na escola além do horário normal. Então, o Estado tem que trazer para si, tem que usar suas estruturas também para ajudar os municípios. Por exemplo, a gente pode usar os IEMAS, por exemplo, para ajudar os municípios do ponto de vista da creche, acho que daquele ensino que é o mais importante da creche e das séries iniciais do ensino fundamental. A gente pode, por exemplo, claro, com a relação com a nossa bancada federal, de rever a questão da LDB, para que o Estado possa ter, sim, ser, sim, responsável por uma parte do ensino fundamental. Por que ficar só com o ensino médio? Então, são questões que valem essa parceria entre os municípios e o governo do Estado e também com essa questão nacional. Por quê? Porque a educação não pode ser tratada como uma mercadoria, ela não pode ser um negócio. A educação vai ditar o futuro do nosso Estado, ela vai ditar o futuro do nosso país. E, para isso, precisa ter prioridade, precisa ter seriedade, precisa ter parceria com esses setores que, de fato, fazem educação. Então, o nosso governo, isso sim vai ser prioridade, a gente vai fazer concurso para os professores, a gente vai criar um programa para erradicar o analfabetismo no nosso Estado, baseado aí no programa do Aprender Fazendo, baseado na pedagogia do Paulo Freire, baseado em experiências concretas que tem de parceria do Estado com os movimentos sociais, para que, de fato, a gente possa erradicar o analfabetismo, em especial entre os jovens e adultos, e fazer essas parcerias com o município para que o Estado, por exemplo, possa ser mais responsável na condução de todo esse processo. Agora, candidato, o senhor faz críticas ao governo, o senhor até tem feito, tinha feito mais, nos últimos tempos o senhor deu aí uma arrefecida com relação às críticas, mas o senhor faz uma crítica sobre a máquina pública, né? O senhor fala agora sobre criação de programas, no seu entendimento, inclusive o senhor já colocou certa vez também que a estrutura do Estado é muito inchada, muito volumosa, e que o senhor enxugaria. Em que sentido o senhor faria isso, já que o senhor fala do fomento do emprego também e da renda? Olha, eu sou um candidato que defende que o Estado tem uma tarefa central a cumprir. O Estado tem que estar no comando das políticas públicas, que são prioridade, né, e que são estratégicas para o nosso Maranhão. A educação é uma delas. A gente sabe que uma máquina do jeito que está hoje, né, quase 60 secretarias, né, isso é inadmissível, né? No nosso governo a gente vai cortar, sim, nessas secretarias que, do ponto de vista, não são estratégicas para o Estado, mas a gente vai manter todas as secretarias que são estratégicas, porque a gente defende que o Estado tem essa tarefa e eu sou o candidato que não defende a questão do Estado mínimo por si só. Porque um Estado como o nosso, um país como o nosso, precisa muito, né, com que o poder público, né, esteja à frente dos grandes projetos e na educação não será diferente. A gente acha, Kete, que, por exemplo, os jovens, né, o do ensino médio, por exemplo, que é responsabilidade do Estado, eles têm sim como ter uma bolsa, né, para permanecer na escola. Porque um outro problema da educação é a evasão. E esse recurso, candidato? É a evasão, é a evasão escolar. Esse recurso, Kete, a gente sabe que o orçamento do Estado, ele é contido, inclusive, pela questão da lei de responsabilidade fiscal. Mas, por exemplo, a gente pode incrementar esse recurso com o Banco Popular do Estado que a gente vai criar, que será uma instituição financeira pública, né, que terá tarefas específicas e uma delas será usar o recurso que será arrecadado por esse banco para que você fortaleça os programas educacionais. Como, por exemplo, o governo do Estado pagando toda a folha de seus servidores pelo Banco Popular do Estado e fazendo uma parceria com os 217 prefeitos do nosso Estado do Maranhão para que todas as folhas de pagamento dos municípios sejam feitas pelo Estado. Isso aí já vai dar um incremento, né, ao orçamento do Estado. Mas o senhor não tira a autonomia, então, dos municípios fazendo isso? Mas isso aí é exatamente a parceria que a gente quer criar aqui com os municípios, porque o município vai entender que é importante para aquele servidor público municipal que possa ter, por exemplo, um crédito diferenciado, uma linha de crédito específica, porque a gente sabe que os servidores municipais, às vezes, eles ficam lá na ponta do ponto de vista salarial. Então, ele vai ter um crédito ali para poder construir a sua casa, para poder construir, comprar o seu carro novo. E isso a gente acredita que o prefeito vai fazer, sim, essa parceria, porque será o servidor público que sairá ganhando. Então, acho que são medidas que a gente vai tomar durante o processo, durante o governo, que, sim, vai ser alocado mais recurso para a educação. E outra coisa, a gente também inverter essa prioridade. A gente sabe que um orçamento de quase 30 bilhões de reais não é pouco dinheiro. Então, mesmo a gente, com esse orçamento, é engessado por conta da legislação federal que tem, mas a gente invertendo prioridades, por exemplo, dando uma diminuída aí na Secretaria de Estado, diminuindo também os cargos comissionados, fazendo uma parceria com a Assembleia Legislativa para tentar diminuir o repasse. A gente acredita que vai sobrar dinheiro e a gente tem que colocar esse dinheiro naquilo que é estratégico para o nosso Estado e naquilo que tem que ser consenso para todos que fazem política, para todos que fazem e que têm perspectiva do nosso Estado. Sair desses índices alarmantes que, infelizmente, nos últimos sete anos e meio não mudou muita coisa. Agora, sobre... O senhor fala de parcerias, de abertura de parceria, de ampliação de parcerias, mas, no futuro governo, de repente, do PSOL, como seria o comportamento, então, do senhor na busca desses recursos? Eu me refiro a uma outra esfera, a federal, por exemplo. Kate, a gente acredita que esse processo democrático é muito importante exatamente por isso, porque existem projetos de poder que estão em disputa. A gente acredita que a democracia não pode se resumir apenas no voto, na eleição em si, mas que essa parceria ela é muito importante. A gente faz uma aposta, a gente acredita, a gente está trabalhando para que o presidente Lula seja eleito presidente do Brasil, porque a gente sabe que essa é a eleição mais importante da história democrática do nosso país, tendo em vista o que aconteceu de 2019 até agora. Então, essas parcerias serão feitas e, claro, nós temos também a bancada federal. Independentemente do governo, o senhor bate a porta? A bancada federal, eu sendo eleito governador do Estado do Maranhão, que a nossa bancada federal vai ser eleita também, a nossa bancada estadual. Então, assim, a gente vai trabalhar com a bancada federal, com a bancada de senador e vamos sim bater a porta do presidente da República. Agora, é claro, a gente tem posição, a gente tem um projeto político em execução e o projeto político em consonância com o nosso que está aqui no Estado do Maranhão é o projeto do presidente Lula e é para isso que a gente vai trabalhar para que seja eleito. Agora, é claro, por acaso isso não aconteça, a gente vai ter uma relação republicana, sim, com o presidente da República, porque a gente sabe o que aconteceu nos últimos sete anos e meio. Eu acho que o povo maranhense perdeu muito por conta das crises que teve a nível nacional, do golpe que teve a nível nacional, da eleição presidencial de 2018 e o povo do Maranhão sofreu muito por falta dessa vontade do governo federal em fazer parceria com o governo do Estado. Então, a gente acredita que a partir de 2023 a maré vai virar aqui no Brasil também e o povo maranhense é que vai sair ganhando com essa eleição do presidente Lula e com a eleição de Newton Rodrigues, governador aqui no Estado do Maranhão. Muito bem. O senhor ainda tem 30 segundos e eu vou até lançar uma pergunta e aí o senhor já discorre dela a resposta no próximo bloco. Então, o senhor afirma que bate a porta sim, mas o senhor não acredita que o Estado teve perdas significativas quando não deixa de lado posições pessoais em detrimento de um povo, em detrimento de uma população? Aí o senhor pode responder daqui a pouquinho. Tá bom? O senhor vai ter 13 minutos no segundo bloco, portanto, a gente teve o primeiro bloco com 13 minutos, participação hoje do Anilton Rodrigues e daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e na volta ele segue com os 13 minutos, com dois minutos para as suas considerações finais. Então, você não sai daí não que a gente volta já já. De volta, de volta, antes da gente retomar, portanto, a entrevista de hoje com o Anilton Rodrigues, tem um recadinho para você falando sobre conectividade. Toda casa tem aquela pessoa que passa o dia todo conectado, não é verdade? Acompanhando aí a sua série favorita, tem aquele que passa o dia inteiro nas redes sociais, acompanhando, inclusive, a programação aqui do nosso sistema difusora. Ou então, aquele que está no joguinho online preferido. Se a sua casa também é assim, essa novidade é para você. Começou a Operação Conectada, a Operação Casa Conectada da Max. E a missão é deixar a família toda a um. E presta atenção, gente, se você ligar agora sem deixar para depois, porque senão depois você pode esquecer, ligando no 31997270, você vai pagar apenas R$ 99,90 por um plano de 400 MB de internet. É isso mesmo que você ouviu, tá? Essa promoção é para a sua família toda poder aproveitar uma conexão de qualidade e estabilidade para fazer tudo aquilo que você mais ama. Então, pode ligar no 31997270 e assinar agora mesmo, tá? Operação Casa Conectada Max para a família toda ficar on. Operação Casa Conectada Max. Dessa vez, é para a família toda ficar on. Tenha um plano de 400 MB de internet, pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 MB por R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. Agora sim, a gente volta colocando aí o reloginho, o cronômetro na sua tela, porque o Enilton Rodrigues volta então a responder o nosso último bloco de entrevistas. Por favor. Kate, a você que está nos assistindo, é muito importante os projetos políticos que estão colocados e estão em disputa. Ontem, por exemplo, aconteceu um grande exemplo do que é essa força de articulação, por exemplo, para o presidente Lula. Ele conseguiu reunir oito ex-candidatos presidentes da República para que a gente possa transformar o nosso país. Dentre esses ex-candidatos a presidente estava Guilherme Boulos, estava Luciana Gerro, estava Cristóvão Buarque, Cristóvão Buarque estava lá na reunião, e estava também o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin. Então, para dizer que essa disputa de poder é importante porque a gente quando está em conexão com um projeto que venceu no Estado, um projeto que vai vencer a nível nacional, as coisas elas andam com maior facilidade. Porque política é isso, política é disputa de poder e cada projeto de poder é um, cada candidato tem sua visão e tem seu projeto. Então, a gente acredita que é possível sim a gente fazer essas parcerias, mesmo sendo divergente a nível nacional, mas que a dificuldade aumenta muito. Infelizmente, foi isso que aconteceu no nosso Estado nos últimos sete anos e meio. Mas, mais uma vez, a gente vem afirmando que a maré vai virar aqui no Brasil também e quem vai sair ganhando com isso é o povo maranhense, que vai deixar de passar fome, é o povo brasileiro que também vai deixar de passar fome e essa parceria com o presidente Lula a partir de 23, de janeiro de 2023, será uma realidade porque o Maranhão não pode ficar para trás nos programas sociais que serão reativados, nos programas sociais que serão criados nessa parceria política, acho que política é importante, projetos políticos, para que o povo maranhense possa sair ganhando. Então, esse é o nosso compromisso político de fazer relações republicanas com o presidente da República para que o Estado possa dar esse saldo. Muito bem, num Estado que a gente sabe que a insegurança alimentar hoje bate a casa de quase 60% sobremaneira com crianças inclusive de 10 anos, por exemplo, em casa, que não tem sequer o que comer. A gente fala sobre insegurança alimentar, mas nada mais é do que pessoas passando fome sem ter o que comer de forma, inclusive, como um primeiro ato. A gente sabe que quem tem fome tem uma pressa. E aí a gente sabe também que, na contramão disso, não temos a oferta de emprego e renda. Daí as parcerias importantes e é inconcebível você imaginar que o governo do Maranhão não tem relação com a prefeitura de São Luís, que é a capital do Maranhão. É impossível você imaginar que diante de um cenário, um Estado com os piores indicadores e números que se arrastam pelo menos ao longo dos últimos sete anos, você não ter relação com o governo federal independentemente de quem esteja sentado. Até porque eu acho que o objetivo de fato deveria ser o Maranhão. Numa possível gestão sua, onde a Baixada Maranhense concentra 70% da pobreza. Isso significa em números alarmantes dizer que toda a região praticamente da Baixada Maranhense hoje tem a necessidade de comer. Isso é muito sério, candidato. O que o senhor imagina de concreto já diante das suas propostas e inclusive dentro do seu plano de governo, o senhor não estabelece algo emergencial para essa situação? Kate, eu estive na nossa pré-campanha na Baixada Maranhense. A gente viu o presidente do senhor ali em loco, a realidade triste daquele povo e as expectativas que tem, as possibilidades que tem naquela região. Fui em Viana, passei por Penalva, fui até Cajari. A gente viu ali que, por exemplo, o governo do estado pode ter uma política emergencial. A gente sabe que a política de distribuição de renda, Kate, e você que está nos assistindo, é uma realidade nacional. O Maranhão não pode ficar para trás nessa questão de ter a sua renda básica cidadã. Vou só citar um exemplo que isso é possível. A Prefeitura de Belém, que é dirigida, que o prefeito é o Edmilson Rodrigues, ex-deputado federal do nosso partido, ela instituiu já no primeiro ano de governo do Edmilson Rodrigues, que foi eleito em 2020, o Bora Belém, que é um programa de distribuição de renda que chega até R$ 450,00. O município paga até R$ 450,00 para aquelas famílias em situação de vulnerabilidade social extrema. Mas o senhor não acha que distribuir renda no sentido de oferecer num primeiro momento emergencial é para socorrer e não para deixar refém? Isso é para as famílias não passarem fome, para que elas possam terem a oportunidade de estar procurando emprego. Mas como ampliar então essa visão, como ampliar a oferta para que esse maranhense tenha de fato como visualizar emprego e renda de forma digna para a família, inclusive? Exatamente. O primeiro passo é esse, é não deixar as pessoas passarem fome. O Estado tem essa tarefa. Um exemplo da Baixada Maranhense. A gente viu lá que a questão turística, Keith, ali é muito importante naquela região e às vezes as comunidades que estão ao redor, os iberinhos, os quilombolas, os pescadores, ele tem sim a perspectiva de gerar renda a partir daquilo se o Estado entrar com a parceria. Por exemplo, o Estado entrando na questão do turismo. Você ter as embarcações, você dar as condições materiais e aquelas comunidades, por exemplo, ficarem com a gestão, ficarem responsáveis para fazer aquele processo porque eu acredito que todo maranhense vai querer conhecer a Baixada Maranhense se tiver as condições mínimas. A gente pegou as embarcações lá com as condições mínimas de segurança, as condições mais precárias possíveis, mas é uma coisa espetacular aquela região da Baixada Maranhense. Então, a gente pode gerar emprego e renda a partir daí. O Estado intervindo, o Estado tendo isso como tarefa política, como compromisso e colocando para que as comunidades possam se intergerir naquele processo para que a questão do turismo fique só para pequenos grupos empresariais e às vezes o povo que vive ali o dia a dia, as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, às vezes não participam daquela riqueza que está colocada ali. Mas voltando para a questão da distribuição de renda, que isso é muito importante, que o Estado pobre como é o nosso, do ponto de vista da distribuição da sua riqueza, que é um Estado rico, mas muito concentrador de riqueza, é um Estado onde a justiça social não acontece, é necessário que a gente coloque, parece, quase 14% das famílias maranhenses que vivem com menos de 2 dólares, ou seja, na extrema pobreza. Então a gente precisa que essas pessoas tenham essa renda básica, cidadã, para que criem perspectiva de você poder ter trabalho, de você poder ter renda e de você poder viver melhor, você participar melhor do processo que é a vida, porque a vida é isso, você tem que aproveitar aquilo que a humanidade produziu do ponto de vista de você viver mais e melhor e o Estado tem que ter essa tarefa. Por isso que eu sou uma candidatura, Keita, que acredito que o Estado tem sua tarefa ainda, no caso específico do Maranhão, muito mais ainda. Agora o senhor falou, cito agora há pouco, o turismo, que é uma ferramenta grandiosa, se bem usada. Agora, como falar do turismo no Maranhão, quando na nossa capital, região metropolitana, nós temos uma orla que não pode ser, inclusive, visitada em razão da falta de bauneabilidade. Nós temos, há pelo menos, três meses praias impróprias para o banho. Se a gente olhar para o lado, tem a questão do esgotamento sanitário em todo o Maranhão que não chega a 11%, ou seja, os lares maranhenses não contam com o esgoto. E se a gente for falar de água potável, menos da metade do maranhense, eu estou falando de 217 municípios, tem água potável, abrir a torneira e ter essa água descendo. E, na contramão disso, nós temos aí um serviço deficitário que tem sido feito há anos pela CAEMA e que o governo do Maranhão nos últimos anos sequer tem movido, ou gerenciado essa problemática que tem só se alastrado por todo o Maranhão. Como resolver essa problemática, então? Esse é um grande problema. A gente estava em Imperatriz essa semana e a gente viu lá o relato dos moradores, por exemplo, que o Rio Tocantins, que corta ali a cidade de Imperatriz, está sendo morto, desse ponto de vista, exatamente por falta do saneamento básico e, às vezes, aquilo que as famílias produzem, aquilo que algumas empresas produzem vai diretamente para o leito do Rio. Não tem a mata ciliar, não tem as matas de galeria. Aqui em São Luís não é diferente com as nossas praias. A gente sabe que as praias em São Luís quase todas estão impróprias para o uso porque falta uma política de saneamento básico, uma política que possa fazer com que os maranhenses tenham uma praia que possa, sim, ser usada, inclusive que possa atrair mais turistas para que o turista possa desenvolver. Então, qual que é a solução para esse problema? A gente acredita que a gente tem, sim, que reestruturar a CAEMA. A CAEMA é uma empresa estratégica para o nosso Estado. Eu acredito que o saneamento, a água e o esgoto são estratégicos para qualquer país e para qualquer Estado. Então, o nosso primeiro ato a partir de janeiro de 2023 vai ser, sim, fazer o concurso para a CAEMA, vai ser, sim, reestruturar a CAEMA e vai ser, sim, fazer parceria com os municípios, porque já existem alguns municípios que, inclusive, se desvincularam, criando o seu próprio sistema de água e esgotamentos no município e isso não deu certo. Não tem funcionado, isso em boa parte. Imperatriz, por exemplo, tentou se fazer isso, mas eu acredito que o prefeito lá vai ter bom senso e vai desistir dessa ideia e vamos, sim, reforçar a CAEMA com o quadro de servidores, com técnicos administrativos para poder cuidar do nosso saneamento, da distribuição de água, porque é uma triste realidade a grande maioria dos lares maranhenses não ter água potável na torneira e, com isso, Keite, a saúde também ela deixa ganhar. A saúde está diretamente vinculada também à questão da água potável na torneira dos maranhenses. Infelizmente, essa é uma triste realidade do Maranhão que a gente tem que tentar resolver e aí do ponto de vista mais coletivo possível para que o povo saia ganhando nessa história. Eu tenho ouvido diversos candidatos falando sobre melhorar o serviço de saúde no Maranhão. Agora, o senhor tocou num ponto crucial. Saneamento está diretamente ligado à saúde porque quando você atua na prevenção você tem menos pessoas buscando o serviço de saúde. O Maranhão é gigantesco, as pessoas, infelizmente, saem das suas cidades em busca de tratamento aqui na capital e sobrecarrega o serviço, não tem atendimento. As cirurgias estão aí com um déficit gigantesco também como resolver esse problema. O Sistema Único de Saúde mostrou-se excepcional para que, por exemplo, o número de mortes da Covid-19 não chegasse a isso ainda mais alarmante por conta exatamente de uma gestão irresponsável do Presidente da República. Quase 700 mil brasileiros perderam a vida. Mas o Estado também não fez a sua parte e os municípios também ali você viu descoberto uma realidade que é preocupante da saúde em todo o país e nos Estados não é diferente. Exatamente. Foram quase 11 mil maranhenses que perderam a sua vida. Então, por isso, o nosso governo vai dar também essa prioridade para a saúde que é especial a saúde preventiva. A gente sabe que existe o programa da saúde da família que às vezes não funciona como tem que funcionar com médico, até com enfermagem, com enfermeiro, com agente comunitário de saúde, aquele que lá na ponta sente diretamente o que o idoso às vezes passa, o que a criança, o que a mulher gestante passa do ponto de vista da estrutura que não tem. Então, vamos sim colocar a gestão da saúde no Estado para que o Estado possa cuidar. A Secretaria Estadual de Saúde, a empresa Maranhense de Serviços Hospitalares precisam trazer para si a gestão da saúde e a gente precisa também fazer concurso público para a saúde. São 24 anos que o Estado do Maranhão não faz concurso público para todas as áreas da saúde. As especialidades, a gente sabe que faltam muitas as especialidades. O hospital, a parceria com os municípios, a gente sabe que aqui em São Luís tem o Socorrão 1 que é muito importante, Socorrão 1 e o 2 que é muito importante, mas absorve muita demanda do interior. A gente vai construir o Socorrão 3 e 4. Lá em Peratriz, a gente tem o Socorrão também, um lá do município, mas que a demanda é muito alta e às vezes não dá conta. A gente vai terminar o que está sendo construído lá e vamos ampliar toda essa rede de saúde e dar prioridade também na saúde preventiva. Essa é uma tarefa nossa e o maraense é que vai sair ganhando. Ainda tem alguns minutos para as suas considerações. Agradecer você que está nos assistindo agora, pedir o voto no 50 para governador, dizer que é possível a gente fazer as transformações que a gente necessita. Eu sou exemplo disso, você jovem, nada é impossível de mudar. No dia 2 de outubro vamos eleger em Newton governador 50, vamos eleger a nossa senadora Antônia Cariongo 500, vamos eleger o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva 13. A nossa vice, a Pedra Celertino é uma mulher pedagoga aqui da cidade de Passo do Lumiar na Grande Ilha. Então esse é o convite que eu faço a você. Me siga na rede social. Vamos nos ajudar nessa reta final de campanha. Vamos fazer uma campanha movimento para que o maraense saia ganhando, para que você estudante possa ter uma bolsa de 400 reais, para que você e a família em vulnerabilidade social possa ter uma renda cidadã de 800 reais. Muito bem. Obrigada, candidato, pela participação aqui com a gente. Obrigado, Keita. Obrigado a você. Muito bem, amanhã o nosso sabatinado do Bom Dia Maranhão será o candidato restos dias do PSTU. Eleições 2022. Muito bem, eu estou indo para um intervalo rapidinho, na volta a gente traz informações também sobre o pleito deste ano. Sai daí não, que eu estou de volta. De volta e de volta para falar sobre aniversário da Liliane. Você já sabe, né? Quem ganha o presente é você. Oi, meu gente, já podem comemorar aniversário Liliane, mês de setembro inteiro de ofertas e prêmios. A cada 100 reais em compras, você concorre a dois carros e seis motos. Já pensou levar um desse para casa? Honestamente, todo dia eu fico pensando nisso, viu, Augusto? Mas conta para a gente como é que a turma que está em casa pode levar também. Bom dia. Bom dia, Keita. Bom dia a todos. É aí, na compra de 100 reais, 100 reais você já concorre a dois carros e seis motos nesse aniversário que está bombando. E passando aqui rapidinho para lembrar, meus amigos, não tem um cartão de crédito, nem um dinheirinho, mas você pode passar no carnezinho para começar a pagar daqui a 60 dias. É isso. Daqui a 60 dias vocês podem começar a pagar e já podem concorrer. Keita, estou torcendo para esse carro sair para cá. E como eu estou. E é isso, pessoal. Liliane, aguarda você lá. Liliane, faz parte da sua vida. É isso, faz parte da sua vida e faz parte também aqui do nosso Bom Dia chegando lá na Rua Grande, na Liliane da Rua Grande que viu aqui, tá bom? E claro que a gente está torcendo aí por vocês. Vamos falar de educação? Os níveis de aprendizado, gente, caíram em português e matemática, isso em todas as etapas avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais que é o Anísio Teixeira, o INEP. O Maranhão ocupa, inclusive, a última colocação nas disciplinas e segue, então, elevando os patamares negativos da educação. O Maranhão apresentou, dentro do contexto das disciplinas de matemática e português um posicionamento ainda preocupante. Segundo a avaliação da educação base, a nota no quesito matemática foi de quase 244 e da língua portuguesa próximo a 254, abaixo da média nacional. A melhora, ela houve no sentido que você for pegar o IDEB vem de 2005, nós estamos em 2022, em 2005 a média maranhense era em torno de 3. Hoje nós alcançamos uma média em torno de 4,2 e 4,8, ou seja, para alcançar 5. Nós ficamos abaixo da média nacional que era 5. Mas o que surpreende é que em 17 anos que nós estamos conversando, em 17 anos essa poderia ter alcançado mais. Educadores avaliam que após a pandemia a situação ficou ainda mais grave. A qualidade piorou muito com a pandemia e nós nós temos realmente alunos que estão saindo a maioria, eu diria, do ensino médio sem saber as quatro operações fundamentais. Isso é um escândalo, uma tragédia ou uma falta de futuro para essa nova geração porque quatro operações é o mínimo que uma pessoa precisa. Lamentável esses números consideravelmente. Queria mandar um abraço aqui para a Mariane que está lá na Coama participando aqui com a gente inclusive ela que perdeu a mãe recentemente e que todos os dias ficava conosco tomando café. Nossa solidariedade a você Mariane e toda a sua família também em tempo que a gente abraça com carinho a Ana Maria que fazia a composição aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Um beijo grande para você, fiquem com Deus. Imagens ao vivo ainda ali do Anel Viário aqui na capital. Tchau, gente!